Marchando assim comigo Eita, glória a Jesus Nesta noite de adoração Canta forte Rápido, ligeiro e veloz É meu agir Rápido, ligeiro e veloz Eu vou operar Rápido, ligeiro e veloz Eu não soube deixar rosto Quando estou lá trabalhar Rápido, ligeiro e veloz É meu querer Rápido, ligeiro e veloz Eu vou fazer Rápido, ligeiro e veloz Vitória que eu estou levando pra você Está tentado Quando eu cheguei naquele casamento E a mim viu o dançamento Quando eu cadei o cortejo Me aproximei do morto E a ele ressuscitei Tudo isso e muito mais Hoje eu ainda faço E continuo a fazer Vai ser rápido, ligeiro e veloz Quando eu chegar com providência Para entregar a você Está vendado Quando abri o mar vermelho Para nós és E o meu povo Com sempre atravessar Quando tem sabedoria Salamão Para a forma da minha mãe A criança me entregar Eu sou justiça Não atraso Nem falho E volto pra correr O inimigo caralho Eu não preciso da ajuda de ninguém Comigo da nossa Rápido, ligeiro e veloz Rápido, ligeiro e veloz É meu agir Rápido, ligeiro e veloz Eu vou ver Rápido, ligeiro e veloz Eu não sou de deixar Seu mundo estou a trabalhar Rápido, ligeiro e veloz É o meu querer Rápido, ligeiro e veloz Eu vou fazer Rápido, ligeiro e veloz É a vitória que lê Eu estou levando Pra você cantar Rápido, ligeiro e veloz Rápido, ligeiro e veloz Rápido, ligeiro e veloz É o que eu vou fazer Na tua vida Rápido, ligeiro e veloz Deus está com pressa, viu? Deus tem pressa Pra fazer aquele negócio A boa obra que ele começou E vai concluir Eita glória Estás lembrado Quando eu te livrei da morte Quanto naquele que humilhou Tuas câmeras a passar Quando disseste Meu Deus, eu vou morrer Meu Deus, o que fazer? Ninguém pode me ajudar E eu cheguei Desse aze do entaraço Cagando todo o laço Só para te lembrar Que na tua vida Ainda sou de prazer Sou rápido, ligeiro e veloz Eu não quero ficar Rápido, ligeiro e veloz É o meu desejo Rápido, ligeiro e veloz É o meu desejo Rápido, ligeiro e veloz Eu não soube deixar Se o mundo é escuro Atrapalhar Rápido, ligeiro e veloz É o meu querer Rápido, ligeiro e veloz Eu vou fazer Rápido, ligeiro e veloz É a vitória que nesta noite Estou colocando na tua mão Rápido, ligeiro e veloz 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 A tua vitória Já está garantida É boa, da tua mão Lá é o meu desejo Rápido, ligeiro e veloz Obrigada.